E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e hoje temos mais um vídeo sobre Honkai Star Rail, dessa vez falando sobre o segundo personagem da versão 2.1 do jogo. Após a revelação da Acheron ontem, a versão da Raiden Shogun de Honkai Star Rail, hoje nós sabemos que o segundo personagem 5 estrelas da versão 2.1 será o Aventurine. Ele vai vir na segunda metade da versão 2.1. O Aventurine é um personagem do caminho da preservação do elemento imaginário. E o texto que o acompanha para apresentá-lo é, abre aspas, Vá em frente, me use como quiser. Pode até enfiar uma faca nas minhas costas quando achar melhor. Exploração e traição são só ferramentas de comércio. Mas não se esqueça, eu não faço negócios que não valem a pena. Por isso, espero que você não me decepcione. Fecha aspas. Esse texto, aparentemente, é um diálogo dele. Mas temos também uma breve descrição do personagem a seguir. Gerente sênior do Departamento de Investimento Estratégico da CPI e um dos Dez Corações de Pedra, seu alicerce é Aventurine de Estratagemas. Ele possui um ar de frivolidade e não tem medo de correr riscos. Seu sorriso constante torna difícil para as pessoas discernirem seus verdadeiros sentimentos. Ele conquistou sua atual posição apostando contra o próprio destino. Considera a vida um investimento de alto risco e alto retorno. E ele joga essa aposta específica com uma facilidade magistral. Bem, esse é o texto para apresentar o Aventurine. Vale dizer que a versão 2.0, e nem a 2.1 na verdade, pode ser até a primeira vez que vamos ver o Aventurine, mas nós já ouvimos ele antes. Lembrando que ele ligou para Topaz durante a missão dela em Belobog. Ele e a Topaz são dois dos Dez Corações de Pedra da CPI. Todos os Dez têm nomes de pedras preciosas. Aventurina, Topazio, e eu imagino que um dia, quem sabe, a gente vai conhecer o Diamante, a Jade e outros no futuro. Honestamente, eu estou feliz que seja o Aventurine o próximo personagem 5 estrelas, porque se fosse a Firefly, eu teria uma situação impossível nas minhas mãos. Eu definitivamente vou pular o Aventurine. Eu não preciso de um personagem da preservação no momento, nem de mais um do elemento imaginário. Até porque eu já tenho que me virar para conseguir o Danhang 2, ou o Luotcha, seja lá qual dos dois vai vir no próximo Rehan, além da Sparkle e da Acheron. Eu preciso conseguir todos esses, tudo com os meus 15 tiros atuais. Então vai ser bom respirar um pouco e ter essa folga com o Aventurine, e guardar para a Firefly, possivelmente na 2.2. Quem sabe quando ela vai vir a essa altura do campeonato, né? Mas, além do personagem revelado, nós tivemos também um novo trailer de Penacone. É um trailer bem esquisito, por sinal, falando sobre o Relojoeiro, Tatalove, o Magnífico, o Rei do Lixo, ou seja lá mais quantos títulos ele recebeu nesse trailer. Esse trailer é bem viajado. Eu não sei o que o Dawei está dando para os desenvolvedores da Royo beberem por lá, mas o trailer está bem louco. Provavelmente é parte da ligação com o tema de sonhos de Penacone. Esse trailer mostra algumas coisas legais, mostra uma relação próxima que o nosso protagonista terá com a Firefly, mostra até mesmo Robin e Sunday, que até agora, tirando na live da 1.6, nós mal tínhamos visto eles. Também mostra a Acheron e a Black Swan, ambas estão no trailer. Mas, talvez, o mais curioso de tudo no trailer é o Sampo. Sabemos que o Sampo tinha algo misterioso rolando com ele lá em Belabog. Na superfície, achávamos que ele era só um trambiqueiro de Jarilo 6, que, como todos os outros habitantes contemporâneos de lá, nunca tinha saído do planeta. Porém, ele está em Penacone. Isso era só na superfície, é claro. Sabemos que tinha algo a mais com ele. Sabemos sobre os tolos mascarados, e, aparentemente, ele fará parte da história da 2.0. E ele parece bem mais sério do que o normal aqui, pelo menos em algumas cenas. O que me faz pensar se isso é só parte de um sonho, até porque ele está gigante em uma das cenas, o que, certamente, isso é sonho. Mas e as outras cenas? Será que é tudo sonho? Será que, talvez, ele esteja sendo controlado? Será que, na verdade, ele é assim mesmo, sério? E até um pouquinho sinistro? Ou, quem sabe, não é nem o Sampo, mas sim alguém se passando por ele. No trailer, eles também falam sobre a coisa além do céu e o congelamento eterno. Congelamento eterno me faz pensar em Belobog, mas eles estão em Penacone, então é bem confuso. Eles falam também sobre a bandeira do fogo celeste. E no final do trailer, nem a própria personagem entende o que está sendo dito e perguntam que bobeira é essa toda. É um trailer divertido, mas bem complicado de se entender o que está acontecendo nele. Agora, para terminar o vídeo, infelizmente nenhum personagem 4 estrelas foi revelado. Se eu não me engano, nas últimas duas vezes, o 4 estrelas foi revelado junto com os 5 estrelas. Antes disso, honestamente, eu não lembro. Como um 4 estrelas não foi revelado hoje, eu posso imaginar que ou eles vão quebrar o ritmo e não vai ter um personagem 4 estrelas novo na 2.1 ou que o 4 estrelas novo será revelado amanhã. Bem, só vamos saber disso amanhã. Se inscreve no canal que, se o 4 estrelas for revelado amanhã de madrugada, assim que você acordar, vai ter um vídeo falando sobre ele aqui no canal. E caso não tiver um vídeo, não tem 4 estrelas. Ou até tem, mas por algum motivo eu não fiz o vídeo. Se inscreve no canal para saber se eu falhei com você. Ou não. Mas enfim, o que você acha do Aventurine? Personagem da preservação do elemento imaginário, hein? Acha que você precisa de um desses pra sua conta? Você vai tentar pegar ele e a Acheron? Você vai pular ele? Talvez você vai pular a Acheron. Talvez você pule os dois? Eu não sei. Me conta o que você vai fazer nos comentários. Aventurine. 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 Aham, segui-me, vocês também. Deixe-me dar uma olhada do mundo adulto. É hora. A desgraça é muito importante. Devemos forçar o Garbage King a ferramenta o caminho sob o Banner do Skyfire. Ei, espera! O que é isso? O que é isso?